Parece que tudo o que disseram a nosso respeito era verdade, Patrick. Quer dizer que somos bonitões? Não, que somos só garotos. Dois garotos que acham que já são adultos. Era nosso destino desde o começo. Olhe só pra nós. Não conseguimos ser perto da carona. Deixamos todo mundo na mão. Fracassamos. Cidade das conches. Mas é, não conseguimos chegar no Cidade das Conchas. Cidade das Conchas. Exato, amigo. É, o lugar ao qual nunca chegamos. Cidade das Conchas. A mão agora tá começando a me irritar, Patrick. Não! Olha a placa! Cidade das Conchas. Presentes maridos. E te vejo. Na Cidade das Conchas tem uma loja de presentes? Mas isso não é o Cidade das Conchas. Então, onde está a... Hanging on. Cus you are, you are the reason why my heart is still up. Mas isso não é o Cidade das Conchas. E se eu for, I got you the mood. Eu acho que sim. Do céu. Do céu. Oh, soc, caro. Mas isso não é o Cidade das Conchas. Tchau, tchau.